Música Hoje um dia especial, é o dia do desafio e em parceria com o SESC de Santos nós trouxemos um grande atleta olímpico que é o Fernando Meligene nós estivemos juntos nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 é uma honra para a cidade receber um atleta que é um dos ídolos do esporte brasileiro e os munícipes poderem bater uma bolinha com ele que vai ser mais legal da história Música Estou muito feliz de estar aqui em Santos Santos é uma cidade onde eu tenho grandes amigos venho bastante e então quando fui convidado eu fiquei muito feliz Estou achando legal dando já uma oportunidade para quem quer Eu quero um dia poder jogar tênis Você vê as crianças que quando jogam com você ficam com o olhinho meu Deus, é tênis e é isso que a gente quer nessa briga de vários esportes a gente conseguir arrecadar alguns meninos e meninas a mais para jogarem tênis Música 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 Música